Que Deus te abençoe abundantemente, vou estar fazendo uma oração que ela vai mudar, preste atenção, ela vai mudar a sua vida, ela vai mudar a sua história e a partir depois que esta oração for feita, você vai passar a colher isto, a colher os benefícios dela, esta oração, além de eu estar orando, eu vou estar revelando o que tem dentro desta oração, esta oração é a oração do Salmo 91, a oração que eu vou estar fazendo para a sua vida, ela tem o poder de quebrar isto, de expulsar sete espíritos que atuam nas áreas da vida da pessoa, então eu queria que você prestasse atenção porque no final nós estaremos orando esta oração e esta oração é forte, tem pessoas, preste atenção, tem pessoas que não conseguem vencer, tem pessoas que não conseguem vencer na vida sentimental, espiritual, financeira, saúde e este Salmo, esta oração ela vai ter o poder de libertar em várias áreas da sua vida, ela tem o poder de livrar de enfermidades, de praga, de doenças, de espíritos que chegam na escuridão, de livramentos, de tragédias, é muito forte, esta oração do Salmo 91, ela foi feita por Davi, de livramento, enquanto ele estava precisando de saúde, de paz dentro da casa dele, Davi estava passando por grandes lutas, vamos dar esta oração para ele, e ele faz esta oração, e os espíritos que atuava ali na casa de Davi, eles são expulsos, preste atenção, esta oração, esta nova oração do Salmo 91, ela tem o poder de expulsar isto, sete espíritos que atuam na vida das pessoas, esta nova oração do Salmo 91, ela tem o poder de proteger, aqui ela revela que quando você ora esta oração, Deus envia um anjo em seu nome, ah, você não entendeu, senão aonde você estivesse aí, você já tinha dado glória, esta oração, ela tem o poder de Deus enviar um anjo para proteger você, sua casa e a sua família, e esse anjo é específico, ele vem no seu nome, tá bom? Eu vou orar e vou revelar agora esta oração, mas eu queria, eu preciso, para te conhecer melhor, eu queria que você colocasse aí embaixo, antes de estar orando, para ficar gravado no mundo espiritual, quero que você coloca o seu nome, e o nome de pessoas que precisam de milagres, que precisa de livramentos, que precisa de saúde, que precisa ser liberto de vícios, Deus, quero que você coloque aí embaixo, aí nos comentários, e queria que você colocasse, preste atenção, a cidade que você mora, para que eu possa estar intercedendo, clamando a Deus pela sua vida, pela sua casa, e pela sua cidade, se você ainda não me conhece, eu sou o seu bispo, o bispo Luís Osto, há mais de décadas, lego a palavra do Senhor, e eu venho orando a Deus, e Deus me dá esta revelação, e eu quero passar essa revelação para você, se você ainda não me conhece, vou deixar aí nos comentários, nas descrições, o meu Instagram, e vou deixar também o Facebook, para você ver quem é o bispo Luís Osto, talvez você não me conhece, queira conhecer melhor, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, pois diariamente eu tenho colocado palavras, orações, revelações de Deus, direcionamento para mudar vida de pessoas, esses direcionamentos, essas palavras já mudaram vida de centenas, de milhares de pessoas, tá bom? Preste atenção agora, quero que você, se você está perto, eu quero que você corre, pegue um copo com água, isto, para que esse copo com água? A água, ela simboliza na palavra do eterno Deus, o teu espírito, a palavra do Senhor Deus, então, quando nós terminarmos de orar o Salmo 91, você vai beber essa água, essa água vai estar consagrada, e o milagre vai acontecer, você vai beber, ou vai passar aí, para alguém que precisa, tá bom? Preste atenção, vamos agora, a oração, a nova oração do Salmo 91, a oração da revelação, assim diz a palavra, aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo, permanecerá debaixo das suas asas, debaixo da sombra do Todo-Poderoso, eu direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, é a minha fortaleza, meu Deus, e nele confiarei, certamente, olha aí, preste atenção, certamente, ele livrará, ele livrará, eu estou no versículo 3, certamente, ele livrará do laço do passarinheiro, e da peste perniciosas, aqui, já entra, o primeiro poder desse Salmo, aqui, ele já repreende, aqui, o Espírito, preste atenção, ele livrará do laço do passarinheiro, é daquelas pessoas que preparam o mal, é daquelas pessoas que preparam a armadilha para você cair, da peste perniciosa, o que que é peste? Peste é uma doença, é uma praga, então, aqui, a palavra do Senhor diz, que aqui, ele já repreende esses Espíritos, preste atenção, o primeiro demônio caiu por terra, o primeiro Espírito, e ele continua no versículo de número 4, e ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas, confiarás, sua verdade, será o teu escudo e bronquelo, olha aí, preste atenção, daqui, a revelação, agora, preste atenção, no versículo de número 5, tu não ficarás com medo, pelo temor da noite, o que que é esse Espírito? A Bíblia nos revela que a meia noite, são liberados os Espíritos da parte de Satanás, para trazer sonhos malignos, para atormentar, não sei se você percebe, sempre as crianças, a noite, a meia noite, acordam assustadas, por quê? Porque no mundo espiritual, tem Espíritos que eles começam a atuar, quanto da meia noite, mas preste atenção, e ele continua aqui dizendo, e nem flecha que voa de dia, olha aqui, terceiro Espírito quebrado, aqui a palavra, ela está dizendo, preste, eu quero que você preste atenção, flecha que voa de dia, ele estava querendo que Deus vai proteger você, de quê? De assaltos, de bala perdida, não é? E essa flecha que voa de dia, são o quê? São tragédias, são assaltos, são balas, mas a palavra do Senhor diz, que ele vai fazer o quê? Ele vai proteger, ele vai ser o seu escudo, de número 8, e nem pela peste que anda nas trevas, olha aí, peste que anda nas trevas, o que que são pestes que andam nas trevas? São doenças que andam na escuridão, pessoas acordam sadias, amanhãs, e naquele dia, ele já perde a saúde, aqui a Bíblia está dizendo que Deus, ele vai livrar você destas peste que andam nas trevas, e nem pela destruição que desperdiça ao meio-dia, outro espírito, sim, pois a meio-dia, espíritos da parte do mal, eles também atacam, como atacam ao meia-noite, enquanto da meio-dia, tem espírito exclusivos, para vir desperdiçar, para destruir as pessoas, os acidentes, maioria de acidentes, acontece ao meio-dia, Deus está te livrando de acidentes automobilísticos, de tragédias, que estejam programadas para acontecer, é forte, continua comigo, o versículo de número 7 diz assim, mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas isso não chegará perto de ti, é forte, ele está dizendo, que pode, vai acontecer coisas perto de você, mas você não vai ser atingido, vai acontecer coisas perto da sua casa, da sua família, mas eles não serão atingidos, ou glórias, apenas com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa daqueles que são maus, porque fizeste, olha, porque você fez do Senhor, do Senhor, o que é o meu refúgio, você fez de Deus o teu refúgio, do Altíssimo a tua habitação, você fez de Deus a sua casa, você fez de Deus a sua proteção, aqui ele repreende outro espírito, preste atenção no versículo de número 10, Deus, nenhum, ah, você não entendeu, nenhum, nenhum mal te sucederá, e nem praga nenhuma chegará perto da tua casa, oh, 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 glórias, ele está dizendo, que a sua casa estará protegida, que a sua casa estará blindada, é, Deus coloca uma cerca, Deus coloca uma proteção na sua casa, digam com coisas ruins, quando você estiver chegando na sua casa, ou dentro da sua casa, Deus vai proteger, Deus não vai deixar acontecer acidente na sua casa, acidente estomérdico, versículo de número 11, pois ele dará aos seus anjos, aqui é forte demais, Deus, porque ele dará aos teus anjos, comando, sobre ti, é o que eu te falei, Deus está enviando anjos, no seu nome, comando, por isso que eu falei, para você colocar o nome das pessoas, porque Deus está enviando anjos, eu quero que você coloque o seu nome, o nome das pessoas, dos seus familiares, Andabai, Kandashai, Deus vai enviar anjos, exclusivos, no nome de vocês, para proteger vocês, Andabai, está escrito aqui na palavra, nem um mal te sucederá, e nem praga alguma chegará na tua tenda, pois ele dará ordem aos teus anjos, comando sobre ti, para te guardar em todos os teus caminhos, você não entendeu, o anjo que Deus está enviando, ah, Deus está enviando, você vai sentir, pessoas vão ver esse anjo, é o anjo que guarda, o anjo da guarda, é, é o anjo que Deus envia, pessoas vão ver esse anjo, e você vai sentir, que ele vai estar com você, em todos os teus caminhos, e diz aqui, versículo 12, ele te carregarão, em suas mãos, para que não tropece, o teu pé, contra uma pedra, já foram seis espíritos, quebrados na sua vida, versículo de número 13, tu pisarás, sobre o leão e a víbora, esmagarás, debaixo do céu, o leãozinho e o da grama, aqui Deus está dizendo que vai dar autoridade, para que? Para você expulsar, para você dar a ordem, para que espíritos que atuam dentro do seu relacionamento, do casamento, dentro da sua família, espírito de drogas, espíritos, que vem, aqui Deus está dando uma ordem, para expulsar, para expulsar, esses espíritos, versículo 14, porque ele pôs o seu amor sobre mim, portanto, eu livrarei, e colocarei, num alto, num alto, porque ele conhece o meu nome, ele me clamará por mim, e eu responderei, e estarei com ele, e estarei com ele, na tribulação, e livrarei-o e honrarei, com vida longa, eu o satisfarei, e lhe mostrarei, a minha salvação, oh glórias, oh glórias, eu profetizo na sua vida, que este salmo, seja o salmo da sua vida, que este salmo, venha a entrar dentro de você, dentro da sua casa, dentro da sua família, que esses espíritos, tudo que estava tendo errado, na sua vida, a partir de agora, agora, ah, você não entendeu, a partir de agora, Deus está mudando, esse salmo tem o poder, de mudar a sua vida, eu quero que você, pega um papel, pega uma agenda, um calendário, e marca, o dia de hoje, que você está ouvindo esta oração, porque eu determino, que a partir de hoje, Deus muda a tua vida, muda a sua história, Deus está mudando, por completo, a situação, que você estava passando, se você crer, você vai escrever embaixo assim, eu creio, eu creio, que Deus mudou, a minha vida, na data de hoje, escreve aí, se você crer, Deus vai quebrar, são sete dias, sete demônios, Deus me revela, que está tirando aí, da tua vida, sete espíritos, estão perdendo as forças, sete espíritos, perdeu as forças, já, em nome de Jesus, amém, e até a próxima oração.